E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada e eu quero saber o seguinte deixa nos comentários os melhores temas o melhor áudio o melhor flow rapaziada obrigado de coração a todos pelo apoio então Bora lá assistir o vídeo primeiro minha casa nunca me define meu mano você sabe minha rima é suprim quando eu faço pode ter certeza que eu tô jogando pelo time você fala muito mesmo por eu você percebeu não é você que define você ser um homem e sim a palavra é de Deus ei pelo que é de print por isso que agora você tá pangando tá vendo como na batida você tá errando se eu sou MC eu não sou será que não tá me escutando eu tô aqui hoje em cima contareando isso a vários anos ei cê tá meditando agora meu mano cê sabe lá quando eu rimo pode ter certeza que você me cuda essa daqui que vai ser a batida toquei seu coração agora tem que salvar vidas salve sua vida e faça R.A.P. você tem que entender que é uma corrida mas não é vencer a corrida é a paisagem é sua mensagem pois eu percebi que decolou tem que ser a testagem eu tô até risando eu tô te ensinando cê falou que a voz de Deus cê tá escutando como cê escuta se você ouvir cê pode me dizer quer ouvir a voz do Senhor então pare de escutar você você tá me entendendo é desse jeito você sabe que eu faço freestyle você quer ouvir a voz de Deus a voz de Deus é fazer o o que você quer escutar hoje a voz de Deus tem dois jurados tem gritos tem reinterivar essa é a voz de Deus nos dias de hoje seja bem-vinda a voz de Deus ela é feia grossa fina e linda o que está achando o vídeo que está achando o tema rapaziada obrigado coração a todos pelo apoio e deixe nos comentários qual o melhor MC de 2023 melhor bate-volta melhor flow melhor tema rapaziada então bora lá continuar assistindo o vídeo o que eu vou fazer com o Julio a copa e te amassar até de manhã você não era o cara então agora vai ganhar na loto te bato aqui na rima e depois eu quebro sua moto e é isso dessa forma que eu vou cê não disse que era louco só que o louco hoje foi quem te amassou então é que essa frequência é na disciplina se você tá achando ruim melhor chama a Nina que eu sou o bruto brabo e é eu que tô no porte quando outro beat te viu que o Yang hoje tá sem sorte e da manhã cê tava me ligando tava até chorando com a decorada tava na norte sem mundo é suporte só te amassando foi improvisada por isso agora agora eu te bato sabe por que é que a surra é eterna eu não preciso pular na sua bala pra poder quebrar suas duas pernas eu não tô com meus fiéis pode quebrar minha moto meu carro favelada é caminhada com dois pés espero que esteja gostando do vídeo rapaziada espero que esteja gostando aqui do conteúdo todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal meu slogan de o objetivo é chegar nos 600 mil inscritos e obrigado a todos vocês de coração e deixa nos comentários o que está achando o vídeo que está achando o tema espero que entenda de verdade o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto rapaziada obrigado de coração então bora lá continuar assistindo o vídeo Brasil é nós eu só falo por mim batalhas já existiam muito antes de eu vir então não quero saber desse Big 4 organização que eu priorizo é a do meu quarto você é o melhor do Brasil ele fala isso aí todo mundo viu você é o melhor do Brasil meu parceiro então e se carlos então car嗯 eu cansei uma garotão que você prometeu o ano inteiro Que eu vim buscar, mas pra eu fazer isso, quero o Big Mike voltar Chama o Big Mike pra voltar, porque ele é meu mestre e vai me disciplinar Como eu disse, o Big Mike é meu mestre, o melhor do Brasil bateu aqui no melhor da leste Realmente, entre os piores, eu sou o melhor de matar os melhores E como eu já disse, eu já sou melhor, chama o Big Mike, eu vou ganhar o Big Four Seja ganhar o Big Four, quero nacional, porque pra mim é bem melhor Quarulhos, que é a porra do meu estado, eu quero que se foda as maiores de São Paulo Então para de rimar lá, ou você quer que se foda, né não rapá Primeiro ele fala, todas do Brasil é bem, você só quer que se foda naquilo que te convém É, rapaz, o melhor que eu em tudo é um invejoso Queria ser homem, mas no fim é só um garoto, por isso que é um verme ceboso E quem nasceu para ser verdista, nunca vai ser cacaroto Bate-faca é sem cinismo, cacaroto que só ganha porque tem protagonismo Claro que eu sou um garoto, e esse é meu destino É sante que separa os homens dos meninos Pode rir, mas nunca separou os meninos dos guri Por isso que agora o seu verso já se indifiu Seu nível de decorada é mais de oito mil Mas eu não posso decorada, você usa esse argumento Minha rima é improvisada, você é o guri com a rima improvisada Mas é o Cris que separa, o Cris da Garibaldá Da Garibaldá, se for Naruto eu vou chutar suas nove cauda Cê não entendeu, por isso agora é intriga Não sou biju, você que é uma bijuteria Eu não sou uma bijuteria Se Deus me olhasse, eu abenço a deliteria Falou que eu sou Naruto, cê perde então não finja Mata os MC, esse que é meu jeito de encher Pode cá, seu jeito ninguém na verdade é se matar Por isso agora pra mim, boy, cê foi fimpolho Compreou flow e responda, cacadinho tem teu olho Não, você falou que é cacache Você vai ver o bico do corvo que eu sou Itachi Seu papo é cacache, eu vim lá da sorte É hoje que eu te apresento os mil anos de morte Eita Eu vou seguir feliz Antes o raio tá na minha testa do que tá no meu nariz E de Harry Potter, nunca fui muito fã Mas gritei PJL pra quem tava em Azkaban Pra quem tava em Azkaban, cê falou sobre Sirius Já eu sou pugilista, acertei seu super Sirius Não sei se cê entende, já que é sua hematona Vai beijar a varinha igual cê vai beijar a lona Realmente mano, só que aqui não tô de raider Se você é pugilista, eu sou o Detona Wilder Agora cê entende, a rima ficou feia Respeite o Mike Tyson, pois não sai da cadeia Saiu da cadeia, a ideia incendeia Só ganha uma batalha, se cê morda minha orelha Você é o Mike Tyson, aqui não tô à toa Eu sou o Fidelis Pau, 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 pôa O que que tem a ver? Por isso que ninguém tá gritando pra você É com o fone de meu ar que eu identifico Eu sou o pugilista E o preto mais rico Pode quem tô levando né, snob Eu sou o Orinizei O bruxo que é mais pobre Só que aqui, eu não tô à toa Provando pra vocês que sangue rito Me vem mandando a rima boa Mas o que que é Orinizei Até onde eu saiba o nome é Rony Weasley Por isso pai, acabou com a esperança Foi de McGregor, pode voltar pra Islândia Pode voltar pra Islândia Tá ligado o que eu agrego? Não tem nenhum problema Se eu sou o McGregor Até porque eu sou tipo o Cristiano Ronaldo E hoje o McGregor vai quebrar o José Aldo Não, não Você não quer viu Não quer ver o José Aldo Porque eu sou do Brasil Por isso, hoje o Brasil vira meu fã Acabou a desânia Porque chegou o Boatã A gente chega até o Boatã Você sabe a última Luta quem ganhou Você vai vira fã Você é o Boatã Back in alienígena Eu sou o Boatã Com a flecha de indígena Sabe que você vai perder Por quê? Essa mina faz um daí é preté Por isso que eu vou te dizer Aqui é um purgatório Mas eu fiz o seu BC Você faz seu BC Só que agora eu mando se fuder Ela não percebe que é o detalhe? Pois eu fiz o seu subir Anjos só fazem freestyle Não, não, não A Lordin não não vê nada Só que comigo na minha frente Você nunca arruma nada Pode ter certeza que esse é o problema Hoje eu não vi nada de MC Você não sente pena Você não sente pena Com a pena escrevo letra De você é só problema Sem maldade Aqui eu nunca me ilundo Pois eu não arrumo nada Eu chego e bagunço tudo Ele veio pra escrever Com a cima decorada Por isso eu vou bater Comigo arrumar nada Não escuto o JP Esse é o incentivo O que se faz em studio, parceiro? Eu sou só o vivo Eu nem faço ao vivo de free Vai ter que me engolir Meu nome é Ionki Por isso que todos os favoritos Eu abalo E eu vou ter respeito Nessas ruas de São Paulo Ruas de São Paulo Ruas do nosso Ruas de São Paulo Esse daqui que vai ser o free Ruas de São Paulo Tu é seu esse São Paulo Que qualquer batalha Eu matando Ionki Não, não é qualquer batalha Matando Ionki Você não me mata de nada Só me mata de rir Sem maldade Salve o verso pro magrão É dez anos de corre Eu aprimorei meu dom Ruas de São Paulo 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 Então você aprimora Porque agora você chora, mano Com certeza que eu estou te batendo Será que não está entendendo? Só com essa cima decorada Eu disse que estava escrevendo Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD aqui, tamo junto, é nóis, falou